Histórias de Tenente, a playlist mais vista aqui no nosso canal. Você gosta pra caramba, né? Pedem o tempo todo aqui pra que eu faça mais conteúdos contando histórias sobre a minha formação e também sobre a minha trajetória depois de formado já como oficial do Exército Brasileiro. E nesse vídeo aqui eu vou contar uma dessas histórias lá da Academia Militar das Águas Negras. E eu espero, inclusive, que essa história sirva de alerta pra você, tá bom? Porque é a história do dia em que um cadete foi pego com droga dentro do carro. Então, fica ligado que você vai ver o que aconteceu. Então, se você não tá inscrito ainda, cara, já baque sua cabeça na parede, paga flexão abdominal, polichinelo, canguru e se inscreve no canal e deixa também o seu like pra ajudar o nosso vídeo a alcançar mais pessoas. Combinado? Ó, às vezes a gente tem a impressão de que um cadete ou militar ele é um ser que vem de algum outro planeta. Um ser que não tem problema, é um cara que não tem defeito. E essa visão, muitas vezes romantizada, e que vem até às vezes de filme que você assiste por aí, ela não condiz com a realidade. O fato é que o militar das Forças Armadas vem da sociedade. E os problemas que a sociedade tem, muitas vezes, entram dentro do quartel também. Não tem como a gente achar que todo mundo que tá lá dentro do quartel é perfeito, não tem problema com nada, não tem problema em casa, não tem nenhum tipo de vício, não tem absolutamente nada de errado, se a nossa sociedade não é assim. Não é verdade? E na formação militar, falando aqui de ESPSEX, de AMAN, de Escola de Formação de Oficiais e Sargentos, não podia ser diferente. Existem cadetes que sim, tem problemas. E lógico, o próprio processo seletivo do concurso, onde você tem ali as etapas, a prova, os testes físicos, servem também pra dar uma peneirada, pra tentar pegar pessoas que não têm nenhum tipo de problema. Uma dessas coisas, por exemplo, que acontece na inspeção de saúde, é o exame do psicológico, que servem exatamente pra saber se o cara é usuário de drogas, regular ou não. Se o cara for, ele vai ser eliminado. Então é um teste, é um exame, que é cobrado nos concursos militares, na maioria dos concursos militares, na imensa maioria, que sai na totalidade dos concursos policiais, e eu concordo muito. Porém, isso não quer dizer que não existam pessoas militares que depois, na formação, e até mesmo depois, não venham a se envolver com drogas. Já falaram isso pra você? Isso talvez seja um ponto até um pouco polêmico, né? De, ah, como assim? Existe um militar que usa drogas? Sim, existe um militar que usa drogas, porque existem drogas na nossa sociedade. E o fato é que, nesse caso que eu vou contar pra você, ele aconteceu durante a minha formação, aliás, aconteceu mais de um caso, eu vou contar aqui dois casos, envolvendo drogas pra você, pra que você entenda que é um caminho totalmente inocível, é um caminho péssimo, é um caminho que você não deve escolher. Você não deve, de forma alguma, se o seu sonho é ser militar, se envolver com pessoas que utilizam drogas. O primeiro caso foi de um cadete da minha turma, ele era um cara que tinha diversos tipos de problemas em casa, né? Ele veio de uma família bem humilde mesmo. Depois falaram, eu não tinha muito contato com ele, que a família dele, o pai batia na mãe, era um negócio todo doido lá na casa dele. E esse cara começou a utilizar drogas, esse cara começou a utilizar crack durante a formação. Sabe o que aconteceu? Ele começou a dar algumas alterações, e visivelmente, em alguns momentos, ele estava alterado. Isso chamou a atenção dos instrutores, que fizeram o quê? Chamaram aquele cara, conversaram com ele, acho que levaram ele pra fazer exame e tudo mais, e descobriu-se que ele estava usando crack. Ele estava utilizando crack, principalmente nos finais de semana, quando ele ia pra casa, ele já estava viciado. Esse cara, ele foi colocado numa instituição que tem no Exército Brasileiro, tá? Que, inclusive, fica lá em Peneiro, que fica do lado de Resende, lá do lado da Amã, e ele foi submetido a um tratamento, pra que ele pudesse sair desse vício dele. Mas o que aconteceu? Ele não conseguiu se formar, e ele, depois de finalizar esse tratamento dele, ele acabou sendo expulso. Ele não se formou oficial do Exército, porque ele não tinha estabilidade ainda, ele ainda estava em formação. Foi bem legal, porque ele foi submetido a esse tratamento, pra ajudar ele. Ele podia simplesmente ter sido expulso, mas não. O Exército forneceu esse tratamento pra ele, e depois ele foi expulso, porque utilização de droga não condiz com mexer com armamento, comandar tropa, as atividades inerentes ali a um oficial do Exército Brasileiro. Então, esse foi o primeiro caso. E o segundo caso foi de um cara que esse sim eu tinha mais proximidade, porque ele foi da minha companhia na SPSEX, ele foi do meu pelotão, na verdade, ele foi da minha companhia na SPSEX, do meu pelotão na SPSEX, e eu tinha um pouco mais de proximidade. E era um cara que desde o começo a gente via que ele era muito alterado. Era normal a gente sair no final de semana, ir pra festa, ir atrás de se divertir, jogar sinuca, procurar mulher, beber. Cara, isso é absolutamente normal durante a formação. Se você não sabe disso, meu Deus, você está vivendo no mundo da lua. Então, o cadete faz isso no final de semana. Tem cadete que não, tem cadete que vai fazer outras coisas, mas muitos fazem isso sim. Vai se divertir como um jovem adolescente que acabou de ganhar a sua liberdade de casa, gostaria de fazer. E aí o fato é que a gente percebia que esse cara era muito alterado, muito mesmo. Ele não só bebia um pouco ali, às vezes ficava um pouco alterado, não. Ele exagerava demais e a gente começou a perceber que existia uma possibilidade daquele cara estar envolvido com droga. O fato é que ele passou a SPSEX, o primeiro, o segundo ano, se eu não me engano, foi no segundo ano que aconteceu uma denúncia anônima e o oficial de dia pegou dentro do carro dele, ele estava na casa do Laranjeira, na frente da casa do Laranjeira, que é a casa onde o cadete utiliza para trocar de roupa, porque ele não pode entrar e sair da mão sem estar fardado. E aí o oficial de dia foi lá, conversou com ele, cara, eu posso revistar teu carro? Revistou o carro dele e tinha droga dentro do carro dele. Detalhe, ele estava com outro cadete que também era muito alterado e os dois foram expulsos da formação na mão. Então, eu falo isso para você, cara, está sendo com muita realidade mesmo, tá? Não estou aqui para ficar de papagaiais, para ficar de, ah, não, todo mundo é perfeito. Não, cara, existem problemas nas forças armadas. Agora, o fato é que as forças armadas não compactuam com esses problemas, né? Não foram só essas duas situações, eu já vi outros problemas envolvendo drogas, infelizmente, acontecer em todas as oportunidades, o exército foi lá e puniu o militar com rigor. Inclusive, uma das oportunidades que eu vi foi envolvendo capo-soldado, né? Capo-soldado que utilizava droga, um soldado que utilizava droga, estava levando droga para dentro do batalhão e esse cara foi expulso também a meio da disciplina. Então, não condiz esse tipo de procedimento, né? Utilizar droga, né? Porque assim, cara, eu estou falando aqui de drogas ilícitas. Droga ilícita, cigarro, bebendo no final de semana, cara, isso, né, isso é da vida, né? Eu não estou aqui para entrar num papo ideológico de que, ah, não, mas veja bem, né? Por que que pode droga ilícita? Ele não pode droga ilícita, não. Não estou aqui para falar disso, não. Eu estou aqui para falar de hoje. Lei no Brasil não é permitido você utilizar esse tipo de droga ilícita, ainda mais você estando envolvido em atividades que envolvem armamentos, que envolvem militares, que envolvem tropa, que envolvem responsabilidade por outras vidas. então não é o caso, cara, foge desse tipo de coisa, foge disso, você tem um amiguinho aí, um coleguinha, cara, que te oferece, foge disso, cara, não vá por esse caminho, não vá por esse caminho, porque droga não traz nada de bom para a sua vida, o próprio nome está dizendo, é droga, e se você sonha em seguir uma carreira militar, uma carreira policial, ainda mais, tá? Então, esses problemas, eles existem sim, infelizmente, nas Forças Armadas, outros tipos de problemas também, porém, geralmente, pela minha experiência, eles são sempre punidos com rigor, porque é assim que deve ser, você não pode imaginar, cara, imagina você é parado em uma blitz, e você percebe que o soldado lá, que está te abordando, ele está com o olho todo vermelho, e está sob o efeito de maconha, porra, né, você acha que isso seria uma situação legal, segura com a sua família, você ia gostar? Então, não é o caso, até algo mesmo, né, por mais que você possa, no final de semana, na sua foga, beber, a gente faz com fraternizações e bebe, você não pode beber durante o seu horário de expediente, isso é óbvio, como é que você vai beber durante o seu horário de expediente e vai pegar uma arma, tá bom? Então, lembre-se sempre disso, desses conselhos que eu estou te dando, desses exemplos que eu estou te passando, droga, não é o caso, não compensa de forma alguma, beleza? Então, orientação passada para você, história contada, deixe seu comentário, fala aqui abaixo o que você achou e não esquece de deixar seu like, se não você vai, já sabe, né, mandinga se cagar no seu taf, tranquilidade, um abraço, fica com Deus, espero que tenha gostado, espero que tenha sido um alerta legal, compartilha com outras pessoas esse vídeo e até a próxima, tchau, tchau!